É, eu sei, eu sei, eu sei, último vídeo, tá bom, tá bom, João, level máximo, fonte, confia, mano, vocês são os filhos da mãe, vocês me zoaram pra caramba no último vídeo, mas, mano, zoeira é zoeira, eu não sei até que ponto, né, se era realmente zoeira, se vocês estavam realmente querendo meu couro vivo, mas hoje, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio dessa nossa série de Block Streets Rei Pirata, né, mano, onde o nosso objetivo aqui é chegar eu e o Nicolas, na verdade, eu vou ensinar o Nicolas, né, a jogar um pouco aí sobre o Block Streets e no final a gente vai tirar um PVPzinho, mas, tipo assim, um PVP pra definir quem vai ser o Rei Pirata, mas, tipo assim, gente, não vai ser, tipo assim, ah, pegamos o level máximo, vamos brigar, não, eu vou dar um tempo de preparação pro Nicolas. Pra quem não sabe, eu não sou uma pessoa muito de ficar tirando PVP, tá ligado, eu já tirei alguns, assim, e tals, mas, eu acho que em toda minha vida, se eu fiz umas 10 brigas, assim, foi muito, tá ligado, é, eu não sou uma pessoa de, tipo assim, de ficar muito tirando PVP, então, né, é, eu, inclusive, eu vi até muita gente falando assim, Ai, João, injustiça com o Nicolas, que não sei o que, eu vi um pessoal falando assim, ah, mas o João também é horrível, então, tá ligado, né, mano, desse jeitão, velho, mas é o seguinte, mano, brincadeiras à parte, é que nem eu falei, eu não sei até que ponto é maldade, até que ponto, né, o pessoal tá tirando uma com a minha cara, mas é o seguinte, mano, sobre o último vídeo, A minha intenção era pegar o level máximo desse mundo, tipo assim, quando eu coloquei level máximo, não é level máximo do jogo, é level máximo do mundo, né, gente, porque, tipo assim, né, meio complicado pegar tudo de uma vez e tals, e é o seguinte, eu tenho um combinado com o Nicolas, eu tenho um combinado, falo assim, ó, Nicolas, pode upar, em nenhum momento, eu falei assim, ó, não upa, eu sempre falei pra ele, upa, inclusive, inclusive, o Nicolas fez um canal, finalmente, depois de muito encher os pás com o vá dele, ele fez um canal, Eu vou deixar aí na descrição, mano, eu acho que ele tá com sete inscritos, será que a gente consegue fazer ele bater mil inscritos, né, é, ele postou um vídeo de Minecraft, mas eu quero ver geral lá, falando pra ele postar Blocks Fritz, porque, querido, ele pode postar algumas coisas aqui de Rei Pirata lá, que eu tô ligado que vocês curtem pra, pra caramba, então, mano, da hora demais, eu quero ver a Fritz de vocês lá no último vídeo dele, na verdade, no último e no primeiro, né, porque foi o único que ele postou, e vamos lá, vamos dar essa moral pra ele, e, mas, mano, é, como eu tava dizendo, A gente, tipo assim, eu tenho se combinado com o Nicolas, e eu falei pra ele, mano, pode upar a hora que você quiser, eu vou dizer bem a verdade, eu não falei com ele hoje, eu não sei que level que ele tá, é, eu não faço a mínima ideia, mas hoje, mano, eu quero ir pro novo mundo sem ele, mano, tipo assim, eu vou abandonar ele, e eu vou dar um ultimato, eu vou falar pra ele que ele tem até amanhã, até a gente gravar o outro vídeo, tipo assim, né, porque eu tô gravando esse vídeo, pro, pro dia 12, depois tem o vídeo pro dia 13, se ele não pegar, até a gente dar o horário da gravação pro dia 13, eu vou abandonar ele, mano, aí eu vou, vou, vou disparar na frente, porque, né, assim, o Nicolas, ele precisa upar, e tal, e Rerals, Rerals, então, né, mano, a gente já tá desse jeitinho, assim, porque, velho, a gente tem que dar uma maloprada, e, e, velho, resumindo, eu coloquei o título desse jeito por causa disso, família, tipo assim, era só mais uma brincadeira, mais algo, é, relacionado a, ao level máximo daqui, né, porque, mano, não tem mais muita coisa também pra gente poder fazer aqui, agora a gente tem que upar na velocidade do, do gato, na velocidade do, do, não sei se o gato, o gato pode ser considerado um bicho rápido, eu vou falar o, o leopardo, o leopardo, o leopardo é bom, bom, mas, ó, eu tô agora exatamente level, 448, eu tenho 24 minutos de double XP, é, esse double XP veio dos bones, tá, eles vieram dos ossos que a gente pegou, então, né, tá susu, tá meckzinho, então, tipo assim, a gente não gastou nenhum Robux, eu não gastei uns códigos, eu já gastei vários códigos, pra ser sincero, pra poder upar o level, né, pra poder, então, tipo assim, provavelmente meu estoque de código tá nos finalmentes, mano, tá, tá acabando, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito de upar aqui nos, nos, nos fishmen, por quê, mano, porque, tipo assim, é, essa barreira vizinha que tem ali, é meio, meio, tá ligado, mas eu acredito que logo, logo a gente também tá saindo daqui, tá, não tá faltando muito, não, tá faltando bem pouquinho, então, tá suave, tipo assim, pra vocês terem noção, ó, vamos ver aqui, porque o pai já tá deixando ligado aqui o negócio pra gente, ó, locations, blocks, fruits, já tá no paint, tá ligado, é assim que eu me localizo, eu sempre falo pra vocês, né, porque, por exemplo, eu sempre falo que pode ter alguém que tá querendo aprender junto também, a, a, né, fazer os berego-tego, e 458, o, a logia já ativa lá em Skypiea, a gente vai começar a, em Skypiea, se eu não me engano, esse é o primeiro exército lá, tipo assim, o pessoal que vai cobrar as leis do Deus, né, porque, tipo assim, o Enel, ele meio que tem as leis dele lá, tá ligado, e daí ele vai lá cobrar, estu, mano, é estu? Eu não lembro, é uma moeda própria do céu, que dá pra converter em beli, né, mano, enfim, bagulho louco, e outra coisa também que eu lembrei agora que eu tava upando meus status ali, é que vocês me falaram assim, não, mano, o João não aprende, né, velho, ele, a primeira vez que ele upou a conta dele, ele upou, tipo assim, colocou o máximo em fruta e tava fraco, mano, eu vou upar em fruta de novo, velho, porque, tipo assim, é, se eu, se eu focar em upar, se eu querer focar em upar, é a melhor estratégia mesmo, eu vou upar fruta e depois eu vou upar vida e que se exploda, eu quero ver se realmente dá certo isso daqui, obviamente, eu não vou falar pro Nicolas fazer desse jeito, eu vou falar pro Nicolas fazer da maneira que eu acho mais correta, né, que no caso é você meio que upando de igual pra igual, né, na verdade depende muito do que você vai fazer, tá, quando você vai derrotar um boss, é bom você ter os dois estilos de dano forte, aqui eu digo dois estilos, você pode ser tipo assim, é, espadachim e e corpo a corpo, tipo assim, com luta, né, você pode ser Garner e corpo a corpo, nunca vai ter como você não deixar de ser, é, combate, tipo, estilo de luta, por quê? Porque, mano, o estilo de luta é o seguinte, é, é ele que dá estamina, quando você upa ali o estilo de luta, você também automaticamente tá upando sua estamina, então você precisa de estamina pra tudo que você vai fazer, então não tem como você ser outra coisa, tá ligado? E resumidamente é isso, então tipo assim, quando você tem um estilo de luta forte e você tem a fruta forte, são duas fontes de dano, né, mas você também precisa ter vida, então tipo assim, meio que, cara, upa por igual ali, saca tudo, que eu acho que é a melhor maneira de você tá equilibrado, se você tá colocando na fruta igual a mim, você tem que lembrar muito bem, que, mano, pra você derrotar um boss, você não pode tomar nenhum ataque, você vai ter que ser um MacGyver aí e não tomar nada, nenhum dano, nada, nada, esquivar de tudo, é, eu depois eu tenho que lembrar de ficar treinando meu haki da, da observação, mano, tipo assim, se bem que aqui não vai fazer muita diferença porque eu tô de logia, então, mano, é, não vai funcionar, a questão que vai funcionar mais quando eu estiver lutando contra a boss, só que eu preciso também upar pra quando eu quiser pegar o haki V3, né, lá no terceiro mundo, no terceiro mar, no terceiro oceano, a gente consegue, mas, cara, eu tô fazendo isso de upar a fruta que é pra gente poder upar mais rápido, porque quanto mais dano, mais rápido eu dou, é, eu consigo upar, e, tipo assim, né, eu tô upando a fruta porque o, o, a vida a gente não usa porque a fruta é logia, enfim, mano, mas o negócio é o seguinte, agora, é, são exatamente duas horas da manhã, é, eu tô level 455, eu vou aproveitar esse dobro de XP que a gente tem aí mais um tempinho, eu vou upar o máximo que eu tenho e vamos ver se a gente consegue pegar level 750, faltam 250 levels, não tá faltando muito, eu acho que dá pra gente pegar todos esses levels e, mano, eu vou ir pro novo mundo e eu só vou falar pro Nicholas, Nicholas, eu tô no novo mundo e eu vou te dar uma última chance, é, e eu quero ver qual que vai ser a reação dele, mano, quando ele descobrir que eu já posso ir pro novo mundo, cara, enfim, mano, vamos o Pali, vamos do Dali, focadaço aqui pra conseguir sair daqui o mais rápido possível e vamos ver, né, como é que a gente vai desenrolar essa história. Bom, meus caros amigos, hoje, agora, neste momento, eu estou aqui e, Nicholas, olá, Nicholas. É, oi. Você upou, como eu disse pra você upar no último vídeo? É, eu não sei, será? Que leva que o senhor está? 360. 360? 360? Isso. 360? Nossa senhora, hein, Nicholas, você não upou foi a nada. Ah, foi quase, um quase longe. Um quase longe, quantos levels você upou, quantos levels? Desde o último vídeo? Uhum. 10. 10, né? Não sei, eu só tô chutando, eu não sei, eu não sei, só tô, só tô, né, aqui existindo. Acho que foi, acho que foi 20. Foi 20? Bom, Nicholas, eu já tô chegando aí, eu achei que você já tava nos fishmen, como é que você tá, tudo bem? É, tô bem, tô, tô. Se eu tivesse, já tivesse upado, estaria melhor, mas tô bem. O que que você tá fazendo aí, onde você tá indo? Tô tentando derrotar esse bicho. O quê? Tô tentando derrotar esse bicho? É, eu aceito uma ajudinha. Você aceita uma ajudinha, então você tem que aceitar, eita, você tem que aceitar, pare aí. Eita, é, senão você me machuca, né? Mas você já saiu desse mundo? Ahn, não, ainda não. Ó, eu vou te ajudar, hein? Ah, mas você tá tirando ele de perto de mim? Perdão, perdão, vou chamar de volta aqui, vem. Meus ataques você tá tirando dele? Ah, eu tomei. Ó, e se entrou no frio do ataque dele, não tem muito o que fazer, né? Né, frinalas. Pronto? Pronto. Cara, eu ganhei... Ah, eu ganhei uma pist... Pera. Eu ganhei uma pistola. Ah, ganhei um rifle, toma. Por que eu não ganhei isso? Ah, é pra quando derrotar ele. Você cruzou, eu pedi... Não, eu removi e te matei. Bom, mas, Nicolas, hoje eu tô aqui, mano. Você não consegue perceber, porque não dá muito pra perceber. Mas, Nicolas, assim, como é que eu te digo de uma forma triste? Triste não, feliz, eu quero felicidade. Quanto que tá seu level de... Assim, só pra mim saber de blocos for it ali. É, peraí. É, 627. 627. Você quer saber quanto é que tá o meu? Posso chutar? Pode. Eu vou chutar com tristeza. 1.200. 1.602. 1.000 a mais do que eu? Olha ali, ó, dois ataques eu derroto, ó. Legal. Não, mas eu não tô aqui pra te falar isso, pra falar o quanto eu levo. Eu tô aqui pro seguinte, Nicolas. Eu tô indo pro novo mundo. Vou te abandonar aqui agora. Você não pôr, eu tô level 700. Fiquei hoje, desde as 2 horas da manhã. Agora é 5 e 13 da manhã aqui, ó, gente. Ó, ó, ó. Mostrou o horário. Eita. Aqui, ó. 5 e 13. Tá invertido, mas é 5 e 13. Aqui. Eu fiquei 3 horas e 13 pra upar do level 430 até os 700. E, Nicolas, o negócio é o seguinte. Você tem até amanhã. Você tem até o próximo vídeo pra pegar as 500. Não vou te abandonar aqui. Não vou te esperar mais. Já cansei de esperar. Já falei, Nicolas, zupe. Você tá aí e, ó, peiba. Eu já tô poderoso. Eu vou te esperar até amanhã. Eu te dou a data de exatamente, né, 24 horas aí pra você conseguir upar. Você consegue, ainda mais que tem os bones. Eu usei bastante dos meus bones pra poder ficar girando lá e ganhando. Você tá perdendo esse tempo fazendo o que, meu filho? Eu posso usar? Ué, pode. Eu posso usar? Então eu vou lá primeiro pegar. Cara, duas espadadas eu já... Eu já... Mano, eu tô dando mil e pouco, velho. O pai tá muito brabo. Mas quanto de vida? Eu? 1.200 eu não upei vida, eu só upei fruta. Ah. Mas não seja assim. Up mais... O up tudo equilibradinho. Pega aí... O máximo que tu pode pegar de fruta agora é pegar uns 750. Aí tu começa a focar nas outras coisas. Porque você só não precisa, se você não quiser, upar sua energia, sua estamina. Tendo uns 2.000 de estamina, tá bom. Aí o resto você pode dividir entre fruta e força. Porque senão você vai ficar muito lascadinho no rolê. Mas é, Nicolas. Você vai ficar pra trás. Ah, você me deu prazo de 24 horas. Não, eu já tô falando já que você vai ficar pra trás. Eu não acredito. Eu tô indo. Não, eu vou pro novo mundo agora. Pode ir? Pode. Pode mesmo? Você não vai ficar triste? Pode me deixar. Triste eu já tô. Não, eu tô perguntando se eu posso ir. Se eu falar que não, eu fico. Então não pode. Fica comigo. Seja feliz. Não. Tô brincando. Você vai ser feliz lá? Ah, eu vou... Ah, o aqui é tipo assim. Eu tô te ensinando, mas é uma competição. Eu vou pegar o level 2.100 e vou te matar. Aí eu ganho a série. Não, mas é tão rápido assim? Ué, eu sou o mestre da Upation. E, mano, nessas 24 horas, se você não me der nenhum filtro, eu pego 2.100. Ah, não vou dormir mais. Tô nem aí. Não vai dormir mais, não. Tem que dormir. Dormir faz bem pra saúde. É, pegar o level alto também. Ó, tem uma fruta aqui, ó, pra você que eu tinha pego, ó. Aquilo, ó. Que fruta é essa? É aquilo. Ela é de pesar? Quilo, tipo quilo. É, pior que é mesmo. Tem, eu acho que o ataque de 1 tonelada, 10 toneladas, 5 toneladas, ou 50 toneladas, enfim, eu não lembro a ordem dos ataques, não. Então é boladona. Não, é uma porcaria. Esquece o que eu falei. E aí, pegou o dobro de XP? É, com esse cara aqui. Peguei. 20 minutos. Ó, então agora reinicia aí. Aperta ESC e reinicia e volta pra lá. Peraí. É que nos despedimos? Não, eu vou te esperar. Eu vou ficar aqui, te esperando. Vou ficar neste lugar, Nicos. Ainda não vou. Pode ficar tranquilo. Por, por, porque eu tenho dó. Porque senão eu, eu, eu já teria ido. Mas dó? É, dó. Dó, re, mi, fá. Ó, você fica com piadinha com o meu humor. Não tá muito bom, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, eu, eu, tipo assim, gente. Eu não falei nada pro Nicos, o Nicos sabe. Eu, eu fiquei upando, mano. Três horas aqui, ó. Três horas. Três horas. Até porque vocês reclamaram de mim. Agora, mano, representei, entendeu? Representei. Eu ainda, por honra, pelo combinado que eu fiz com o Nicos, eu vou esperar. Se não, Nicos, se não... Nossa, eu podia ir lá na prisão, né, velho? Mas a prisão não é um level baixo pra você, não? É, mas eu vou lá na prisão porque eu posso derrotar o Doflamingo. E derrotando o Doflamingo eu posso, talvez, pegar a capa dele, que é da hora. Eu nunca peguei a capa dele. Mas a capa dele é só de enfeite? Ou dá alguma habilidade? Não. Todos os itens que a gente usa dão uma habilidade. Tudo que vai no nosso corpo, tipo, seja uma máscara, seja um chapéu, seja uma capa, todas elas dão algum tipo de efeito. E o chapéu do sope? O chapéu do sope, se eu não me engano, é bom pra atirador. Não é bom pra gente, não. O que é melhor pra gente aqui é, das opções que a gente, tipo, que eu e você tem, é a capa. A capa, a capa de lixo lá. Eita, é mesmo, eu esqueci de pegar. É, então. Você pega, mas, tipo assim, o que tu pode fazer é... É, como é que fala? Você pode... Pera, eu vou derrotar boss por boss aqui. É... Agora eu esqueci. O que que você... É... Ah, pronto. Normal, tranquilo, tranquilo. Ó, já derrotei mais aqui. Ó, peguei mais bounty que você. 20 minutos é muito pouco. É, 20 minutos. Ainda tem os códigos. Eu acho que você ainda não usou os códigos, então, tipo, ainda pelo menos tem os códigos. É, né? Mas é que eu me cumprirei no play. Nesse vídeo aqui, eu já vou pegar level 400. Ó, apareceu a mensagem de novo. Congratulation, level 700. O pai tá level 701, Nicolas. Chora pra mim. Não chora, não. Vou sorrir ao seu lado. Já, já eu chego. Não, eu vou embora. É... Eu ia perguntar o negócio e acabei esquecendo. Tô vendo, tô vendo. Cara, se eu pegasse a capa do dofo, isso ia ser muito bom. O quê? Só tem dobro de... De... É XP, né? Não sei se é XP que fala. Por quê? Você queria dobro de mais ou... É dobro de level. Só tem dobro, é? Não tem triplo? Não, só dobro. Só drobro. Só drobo. Drobo. É, só drobo. Ó, ó, ó meu balte. 285 mil. Agora que eu derrotei uns boys in, tá mais filé. Nossa, mano, eu tô quase batendo 5 milhões de money. Bota fé? Caraca. E olha que você... Antes eu tinha bem mais que você. E quanto você tem agora? Tô com quase 2 milhões. Ó, 5 milhões. Pronto, 5 milhãozinho. Bom, Nicolas. Vou ficar no seu aguardo. Eu vou upar um pouquinho também pra já ir pro novo mundo ativando a logia. Mas, ó, level 700 estarei te esperando. Se não... Ó, eu já tô aqui, ó. Já tô aqui na frente do cara pra poder fazer missão, hein, mano. Só falar com o military é que detective que, mano, vou embora. Mas, família, é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero fazer uma aposta. Comentem aí. Vocês acham que Nicolas irá ou não irá conseguir? É isso, tropa. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Vó. Tchau. 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 Tchau.